Eu não vou tomar banho numa água gelada aqui não Rapazes, eu estou pensando em tomar isso aqui Eu vou tomar água pra eu É o jeito Porque eu vou tomar água pra ele Numa quitura medona dessa Mas é um free medona desse Porque hoje é uma culpa toda Lá perdeu a feira Mas se lá tivesse fim desse jeito nem banho eu tomava Nem banho eu tomava Abaixo só mais um Bateu mais um Bateu mais um Bateu mais um Não, não, não Ih, já está bom Já está bom Não, 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 não Ai, está bom Beleza, Bateu Ai, está bom Beleza, Bateu Puxa Ei, bicho Agora está cego Está fazendo o que? Nós estamos esquentando água pra tomar banho Vai que? Já vai tomar Não tem que aguentar aqui não Tem que mostrar a água Mota água aqui, Rato Onde é que aqui está fazendo frio? A filma ainda Não, não está fazendo aqui não O frio não está fazendo não O frio já vem feito O frio já vem feito O frio já vem feito Eu nunca vi falar aqui na Amazona Faz frio Aqui é calor no doze Viu? Pelo amor de Deus Aqui é calor no doze Viu? Só que eu botei água pra morna O que? Já botei água pra morna E vamos tomar banho com água morna hoje Com água morna Com esse pau aqui? É não? Você é doido pegar um Um truco de bote pra esquentar água Não, só pra esquentar de ti Vou esquentar Mas o que foi isso aí, Bê? Eu não sei se quer que está frio E vai Está com água no frio Se está frio E vai esquentar água Se estou em morcó Aí Você é doido é muito frio É muito frio Lá no nordeste Você também não toma banho Você também não toma banho? Eu também no rio Eu, no rio Amazônia Aqui no rio Amazônia Aqui no rio Amazônia Eu também direto Toda hora eu estou tomando banho Tu acha? Tu acha? Todo ano ele toma banho Todo ano ele toma banho Todo dia eu tomo banho Todo ano ele falou Todo dia eu tomo banho Ah meu Deus Todo dia eu tomo banho Todo dia Qual é o nome? Qual é o nome? Meu nome é Griglin Era, mas agora vai mudar Não É Griglin mesmo Já era Já morreu Já morreu Já morreu agora Eu? Já Já morreu Já morreu Bora, bora Cuidado Bora, bora Bora que tem muita coisa que nós fazer aqui Eu acho que eu queimar Ei Beguelinho Beguelinho Eu acho bonito a tua risada De novo vai De novo vai Vai dar a rirada de novo O que? O que? A gente tem que trabalhar Para esquentar o sangue da mamãe Oxi Ai quer dizer que no lugar da água Nós não queremos trabalhar? Vai trabalhar Vai quebrar o sangue Vai trabalhar Viu? E vai queimar lá o negócio Pode queimar, não estou nem aí Vai queimar Não, eu quero que eu esquente a água lá Deixa esquentar lá Deixa esquentando lá Vai fazer o que? Vai fazer o que? Eu sei lá, é um patrão que sabe Vamos começar por onde? Vai ficar pedra Vai ficar pedra Mariana, é desse tamanho, viu? É o fim da peste Vai começar, é outro bucho Tem que fazer uma operação mesmo É, pega a vassoura Alipar Vamos trabalhar Viu? Vê a vassoura Você está começando bem? Você está começando? Eu? Olha, olha Para, para de moir 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 Ó, Vidor Brigando com o tigre ali, ó Negão Vai lá para eu comer seu filho Claro, Guilherme Tu não vai ter arrumado aqui nem mais, viu? Eu vou fazer a madeira Que era para fazer o lugar de dinheiro Lá nas planinhas Viu? Eu quero saber se a mulher se deixou não Você nunca tinha mulher? Sim Tinha que eu deve mulher Hã? Fala, meu dedinho 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 Ele não pegou No fogo Tu não se acendeu Fala, meu dedinho Fala, meu dedinho Só da moleja Fala, meu dedinho Vai varrer Uso da moleja Eu faço a comida nos cachorros Eu faço a comida nos cachorros Eu faço a comida nos cachorros Vai varrer, vai varrer, tá? É crema de tudo Mas ia sair daqui Não tinha um cabo mais Tem essa serifono aí, ó Serifono aqui, ó Não passa nem pinta aqui Faz o quê? Nem pinta Tu tá marrendo eu Eu... Tá marrendo Agora vocês dois, olha 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 vocês dois, não sei eu louco vocês dois, né? Você faz bisturro, né? Isso eu vou recorrer com a sua velha, rapaz aí, galera, velho, velho Eu vou, eu vou espatiçar, ó Isso aí é o preguiço, é o preguiço do mesmo, é, 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 é o facoelamento, né? E o cara do centro, doutor Mas também, o, o, ele tá trabalhando, tem que ficar mexendo com o cara Para, doutor O cara do barril agora Vai acabar mais não, né? O rapido chega agora, é o carro melhor Para que tu trouxe essa carniça para cabo? Oi, faz o barril agora Faz o barril agora aí Tu dizer que ficar quei daquele nosso de negócio Eu tô quieto, viu? Mas eu tô mais direito encerrando meu saco aqui Pois é, se você tivesse vindo, eu tinha soltado de cima do avião embaixo Fazendo arr masculinho não fazer nada não, é? Vai lá vai lá vai lá vai vai lá não Caminho E eu já vou cair fora Tô la parada de longe Ninguém vai dizer mais nada contigo não Caminho... Caminho vai lá Vá logo a saarinha É Está sem mato comigo... Está sem mato comigo... Está sem mato comigo... Ai... Depois de chegar aqui... Só me fizeram raiva... Depois de chegar aí... Não vi nada aqui... Viu? Não está com rapadura e mel... Não está bom não, ele abre... Paulo . Ele só ia fazer. Que graça . Eu есте gritoco na coisa o efeito nossa . Você demander o que é ai? Você 2008 ai vamos dizer uma coisa. Tu é dourdo . Tua lutando . Caçou , bora cada um como anda fazer aqui . Caçou o possemin those two . Viu ? Aí , olha aí . Agora por que ele . Ei . Que que lindo aqui . Aqui da perna . Ele já tá lá do outro lado da . R стрacar rapaz . Eita pô . Saia aí . Saia . sariema lá na escama vai que ele quebra vai sariema tem que ligar em limpo e derra sariema o tamanho das canelas eita agora deu certo agora deu certo agora é sariema chama mais não mas não tem coisa que essa foda sariema rapaz eu to rindo a hora essa comida secar e não cozinha tem água filhado? pode pegar a água vou pegar a água vou pegar a água eu to fazendo a comida dos cachorros me deixe em paz pelo amor de Deus pega a água pega a água ai vatranó ai vatranó sabe o que é isso ai? o que é isso ai? uma enxerida ah? ai ta enxergando o pimenta tem que ficar aqui ai vatranó que é para a mutação vai ver adiabra adiabra não se deitar é não é não não vai terminar? rapaz, agora vocês dois não sei não há preguiça da moleque, já não é? é a preguiça da moleque vocês dois quatro horas, aí foi quatro horas agora eu vou ter que comer os cachorros para cozinhar quer mais o que? que hora é? quatro horas da bexiga, três e vinte hã? três horas e vinte minutos já é quatro horas já sei não, meu irmão vai louco também! que hora é que tu para aqui? ah, eu estou... rapaz, eu estou infeliz eu estou ficando infeliz e a água para botar na panela dos cachorros e se vem eu não vou eu vou passar um mês aqui, não vou passar nem três dias aqui não eu vou pegar a água ei, bota o baldo lá também eu vou pegar a água eu estou fazendo a comida dos cachorros eu não fiz mané de cachorro nem a cachorros não estou não estou não, eu estou fazendo a comida dos cachorros bora bora o robô vai abrir o bato não vai sair para somar soma daqui, soma soma, soma soma, vai viu? olha, eu vou dormir e vou amanhecer eu vou deixar vocês aqui, viu? é, de desgraça da moleque, tá rapaz os infelizes, rapaz oi 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 oi